E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Panda Galera, venho aqui falar pra vocês Que o Millet Shultz Millet Shultz Né? Teve uma atualização gigantesca, mulher Foi uns 200 MB, galera 200 MB Falar agora, 200 MB nem Nem, mano Ah, não sei, mano Só tem uma atualização gigante de 200 MB O que mudou Vem, o jogo tá mais destimizado Adicionaram o Molotov no jogo O... Eu vou botar aqui pra... Pro jogo lá Não sei se dá pra me gravar E jogar, porque Antes não dava de jeito nenhum, não dava nem pra jogar Agora que dá Agora dá pra jogar Antes eu não conseguia matar nenhum cara direito Agora eu tô conseguindo matar 2, 3 Já é um grande avanço O meu tá no mínimo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vai Cadê? Cadê? Aqui, ó Tá no mínimo, tá? E tá rodando de boa Antes, no mínimo, de ficar travando E era um saco jogar Então, vamos ver aqui Se dá pra me gravar e jogar mesmo tempo Vou diminuir o posto aqui Enquanto isso, eu não vou jogar mesmo a partida Eu só vou falar o que que veio Eu não sei o que que veio direito Porque... Eu tentei... Eu tentei olhar ali Ah, aumentou o número de players, tá? Antes eu acho que era 60, 80 Não lembro E agora tá 100 players Mesmo no... No... No modo solo já era 100 Agora eles botaram no Dudu E no squad Pra 100 pessoas também O Molotov, como eu falei Mudaram aqui o lobby do jogo Antes era um lobby pequenininho Ficar todo mundo ali emprestado Eles aumentaram esse lobby Botaram tipo um negócio lá de exército Que fica treinando também Adicionaram agora que você pode nadar, galera E é muito top, velho Muito top Eu mudei meus conceitos sobre o jogo Mudei meus conceitos Antes ele era tipo... Eu não gostava muito, tal Mas agora o jogo tá me surpreendendo Ó, vou mostrar aqui pra vocês Que dá pra nadar E o nado é muito top, ó Já tem um cara ali do... Do meu time ali, ó Nadando Galera, tá muito top Eles adicionaram skin Pra panela e pra HK Porém, né Tem que ter um castzinho Pra você conseguir a skin Mas Skin não vai mudar nada Na sua gameplay, galera É... Teve muita coisa Muita coisa minha, galera Muita coisa E não dá pra me falar tudo Porque O Google Tradutor Ele tá bugando Porque Eu tiro o print Nossa, deu um bug Eu tiro o print lá pra me tirar Pra me traduzir Pra pelo menos ver E ele não Não traduz Ele não consegue É tanta coisa Tive que tirar dois prints De tanta coisa que é, galera Só pra vocês verem O cara já pulou, velho É tanta coisa Tanta coisa ali Pra você Pra ele Falar ali Pra ele Decifrar, né Porque Ele tem que Identificar As palavras Em chinês E depois traduzir, né Ele não consegue Ele buga E fala que tá sem rede Eu tentei já É... É... Fechar ele De ligar a internet De ligar de novo Ele não consegue, galera Ele não consegue Infelizmente Então eu não consigo Eu não sei Tudo que veio Mas pelo menos Eu vi algumas coisas Eu joguei umas duas partidas Tá Antes de gravar Aqui pra vocês E pelo menos Tá gravando Tá indo de boa A gravação Dá umas Levezinha Travada Pra vocês verem Que antes A diferença de antes Que não dá nem pra jogar E agora tá dando pra gravar Né Pelo menos Meu celular É o Moto G5 Plus Tá Não é o S E tá rodando de boa Aqui Se eu te perguntar Quanto a RAM tem Né 2GB de RAM Tá indo Tá indo, galera Eles diminuíram também O botão ali Pra ok Antes era gigante Se ficar nessa parte aqui toda Então não dava pra você É... Trocar tiro Caso tenha Caso se tivesse algum loot Na sua frente Tá vendo aí Tá rodando de boa Tá no gráfico mínimo Tá Ó Já tem um cara morrendo Galera Eu consegui trocar Eu consegui trocar com um cara Com muita gente Pena que eu morri, né Porque Antes eu peguei um cara Ele tava escondido Eu matei ele E depois veio O resto da squad dele E me matou Veio dois caras pra cima E eu consegui, né Porque eu não sou Também não sou O... Tick noise, né Galera Vou aproveitar aqui Mostrar um pouco da atualização E eu vou... Vou ver, né Se o Baraka grava Grava não, né Faz live pra vocês Mostrando Mais um pouco da atualização Eu acho que esse vídeo Vai sair primeiro, né Antes de eu Falar com ele Então vamos lá Tem uma 12 aqui Eu não quero 12 Eu quero Uma SCAR Se possível, né Agradeço Vamos lá, ó Nossa, galera O jogo ficou muito bom Agora que Dá pra pelo menos jogar, né Antes não dava Tá É Calma aí Que arma é aquela ali, galera Nossa, é mais sniper, velho É mais sniper Pera aí Ah, não Pera Eu tenho que arrumar aqui Uma mochila Urgente Mochila Mochila Cadê chineses malditos Não, já sei Já sei Já sei, galera Deixa eu agachar aqui Tchau, munição Olá, sniper Calma aí Não, cacete Tem que tirar minha... Não, porra Olha aí Aquilo ali pode ir embora mesmo Porra Opa Tchau Você também E olá Sniper Adoro Adoro itens Adoro recursos Beleza Toca aqui Eu acho que é mais sniper, né, galera É mais sniper É mais sniper Movimentação do personagem Tá ótima E ainda mais agora, né Tinha um izadinho Pá Você vê tudo direitinho Agora você Só Só alguma vez Uma vez, né Que o cara bugou Não é que bugou assim, né Ele Tava andando Só que apareceu que ele tava meio que no chão Aí ele saía do chão Mas Mesmo assim eu matei ele Ele tava descosta, né Então ele deu mole Temou uma bilada nas costas Sai, véi Porra Quero mochila O que temos aqui É 12 Eu não quero 12 Tem que pular janela, né Tem que pular janela Não, esse aqui é doidão Vambora Não tem ninguém aqui Vou ficar com a SCAD Olha só Com a squad Tô com o 4X Holográfica M16 Bola do Dana Tomou safe Ó, tem carro ali, véi Cara, tá de carro Dá carona aí, parceiro Dá carona aí, dá carona aí Dá carona aí Tá panelado Vai tomar panelada aí Se não me dá carona Galera Nossa Lembrei agora de uma partida, galera Que Tipo, tava aí Ai, amor Olha o quadriciclo, galera Que foda Cadê ele? Cadê o cara, véi? Dá carona aí, porra Dá carona aí Ô, vagabundo Espera Outro arrombado Nossa, véi Que arrombado Deixou pra trás Olha o quadriciclo Corre pra caraca, véi Nossa Ele vai dar carona pro outro Arrombado Deixa eu ver se eu consigo Ah, não, véi Ele vai me deixar pra trás Calma aí, porra Eu vou roubar o quadriciclo Foda-se Aê, porra Vai embora, vai embora Ih, rapaz Tchau, trouxa Ele me atirou, galera Vocês viram que ele me atirou Eles tentam me atirar, viu, galera Vocês viram Foi legítimo Foi pura defesa, tá Eles tentaram me atirar Só porque eu peguei quadriciclo Ele me atirou Só que Ele errou Então agora eu lutei eles Porque eles são trouxas E tentaram matar um amigo Vou pegar isso aqui Isso Não, isso eu não quero Eu não vi de propósito, tá, galera Foi mal, tá Eu não faço isso, tá Mas eles tentaram me atirar Vocês viram Foi pura defesa, galera Foi pura defesa Desculpe Agora eu tô sem esconde Eu tô sem esconde Eu tô sem esconde Ele tentou me matar, velho Mas sacanagem, né, velho? O cara passa do meu lado Ele passa do meu lado Ele viu que eu precisava Ai, meu colega de equipe tá morto Ai, ai Ele tá caindo Ele tá caído Vamos ajudá-lo Vamos ajudá-lo Calma, amigo Calma, amigo Eu vou te ajudar Espero que você esteja perto Vagamudo Ai Ai, meu Deus Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ele precisa de nossa ajuda Meu Deus do céu Me diga Que bicho rápido Eu não sei se eu sou capaz Ai, meu Deus Que porra é essa? Calma, amigo Calma, amigo Calma, irmão Calma Ai, porra Um bagulho difícil, velho De controlar Não Não morra Aguente firme Vai, vai, vai Sai Não, irmão Não, cadê você? Não 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 Eu não consegui a tempo Não Eu sou muito ruim Que isso que eu peguei Não Bala de coisa Que lixo Eu não tenho espaço Eu não tenho espaço O que houve com minha mochila? Eu não posso pegar isso Opa 2x Sai, então E você entra na jogada Que bosta Bosta de loot Ah, é Da pistola Irmão Da pistola Opa Quase eu mandei a bola Errado Agora eu tenho espaço Pra você Cadê? Ui Mochila 2 Eu acho que eu tava precisando Tô precisando Foda-se Já encheu Que porra Colar Rapaz Olar Colar Capacete Ah, mano Eu tentei salvar meu colega Mas não cheguei a tempo O resto Tem alguém se curando aqui Caraca O chevetão vim Ai, ai, ai Filha da puta Ah, mano Rapariga Fela da Ah, velho Só porque eu vi o chevetão ali Me encantei ali Pelo Chevette ali Boladão Chevrolet Sei lá Se é Ford Eu não lembro Ah, mano Então, galera Vocês viram ali Que o jogo tá Maneiro Tá maneiro, né O jogo sempre Foi maneiro Só que agora dá pra jogar Galera Isso aí Então, se gostaram Deixa o like Se inscrevam no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Calma aí O que eu posso Atualizar aqui Ó Não sei o que é isso Mas Diminui alguma coisa É isso aí, galera Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau